Sente-se perto do ringue. Vá superar alguns recordes. Vou voltar aos bastidores e você irá ao vivo para o ringue tornado. Certo, vamos ter uma luta limpa. Há muita habilidade aqui. Vai valer a pena assistir. Dê socos para golpear seu adversário. Soco alto. Ou soco baixo. Empurre o ombro para trás antes de dar o soco para aumentar a força e bater no adversário. Recue seu ombro. Coloque as mãos na frente do rosto ou do corpo para bloquear. Bloqueie o alto. Ou bloqueie o baixo. Vamos à luta. E aqui vamos nós. Estamos vendo ótimas combinações aqui hoje. Um soco na cabeça bem planejado e certeiro. Acerta outro golpe pesado no corpo. Acertou em cheio. Um soco direto. Incrível. Uma defesa resistente. Dá até para ver as estrelas. Não foi um bloqueio. Foi uma barreira. Acerta um na cabeça. Defesa brilhante. Não dá para pegar. Acertou. Uma combinação poderosa. Belo soco direto. É um talento inigualável para a defesa. Agora teria uma boa hora para pedir dinheiro emprestado. Combinações perfeitas. Sem falha. É poderoso. Esse golpe de direita apareceu do nada. Sempre coloque a defesa. Um soco direto. Rápido como um raio. Toque dela. Mas por quanto tempo? Um. Dois. Três. Apenas levanta das cinzas. Acerta um cheio. Outro soco no corpo. Soco na cabeça. É uma combinação campeã. Atletas que sabem que vão usar muito bem a defesa. Acerta um belo soco direto. Esse foi o primeiro assalto. Vamos mostrar exatamente o que aconteceu. Deem uma olhada. Certo, vamos lutar. E novos nós. Excelente bloqueio. Uma excelente combinação de golpes. Um soco direto e certeiro. Um soco poderoso no corpo. Um golpe bem na cabeça. Tem alguém aí que vai bloquear. Bom soco no corpo. Esse tipo de lutador sempre prepara algumas combinações. Movimentos defensivos incrivelmente eficazes. Foi um golpe devastador. Fica ocupado. Um bloqueio vigoroso. Frusto golpe. Perdeu um soco direto e foi dos grandes. É uma vergonha quando o lutador favorece o adversário. Beto, acho que essa foi derrubativa. Uma combinação criativa. Um, dois, três, quatro, cinco. Como é que alguém se recupera de um golpe daqueles? Impressionante. Uma combinação ótima. Pesa perfeita e falha. Ai, eu senti esse soco direto. Ai, até eu senti essa. Será que está tudo bem? Bloqueia. Não está aceitando nada. Dá um poderoso soco na cabeça. Bom soco direto. Gostei dessa combinação. Bem ótimo. Soco no corpo. Engancho. Leva o soco na cabeça. Boa combinação. Esse foi certeiro sem dúvida. Bebeu bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acabou. Perdeu. Vamos relembrar a ação para vocês aí em casa. É uma vitória limpa. Está na cara quem dominou a luta. Eis aqui alguns dos melhores momentos. Música Tchau.